Olá pessoal, estamos de volta com um novo vídeo, hoje a gente veio colocar a caixa lá em cima da casa já fizemos aqui essa base aqui de madeira, e a gente não quis fazer de cimento não aqui já ficava mais difícil para trazer o material para cá e tudo e de madeira ela atura muito tempo, que é miolo ou madeira caixa d'água pequena também né pai a caixa d'água pequenininha, mas aqui a atura sabe quantos anos ainda mesmo, foi 5 ou 6 anos o cara faz outra acabou de fazer outra base dessa né não é colocar em cima é até mais maneiro assim aí, dois barrotes né, pedaço de barrotes dois barrotes e esses quatro cabos aí pega lá em cima das paredes estava aqui, tem aqui um pedaço de uma porta não foi velho janela aí, sei lá aí está na medida aqui também a caixa vai amparar muito ela porque a caixa vai ficar pertinho aqui ó vai a tampa né, cobre vira um telhado aí não acaba linda vai quase pingar, vai pegar água do lado da chuva do lado de cá, já não pega não é vou botar lá em cima para não ver botar lá em cima né pesado pesado escada já está lá? já vamos avançando então vi Amém. 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 Ó pessoal, mas assim a água vai conseguir chegar aqui em cima da caixa. Lembrando né, que é a água do corta vento lá ó. Deixa eu focar a câmera. Isso aqui ó. É que, às vezes tem jeito que já não vai chegar não, não vai chegar não, não sei o que, mas vai chegar. Vou mostrar. O vento tava entrando né. Ó, ó. Tá. Chega na hora né. Passando. Tem que ver se tá parado tá. Deixa o vento. Ó. Tá paralisado. Tá paralisado. Deixa eu filmar aqui que tá paralisado lá. Ó. Deu um balão lá. Aqui é um lugar que venta muito né pai. É. E aí quando venta... É. Quando venta forte aí chega cheia. É. 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 Cadê a água? Pifo. Não, não, não. Ai, ai, ai. Será que não vai cospir lá né. Cortar a água. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Subi aqui na escada. Certo. Ok. Eu vou parar pra usar a tampa da caixa Pra fechar com chave de ouro, né? Exatamente Fica tudo na segurança aí Acabou que esquenta, né? Esperar um pouquinho, velho Parafusou aí e acabou o problema, né? De sair voando com o vento Foto grande Então, pessoal A gente já colocou a caixa lá Da bagunça que nós Saímos aproveitando os canos Só que é material que ainda Precisa pra utilizar E atuam muitos, muitos anos ainda, né? Material bom E nesse pedacinho de cana aqui, ó Pra gente não trouxer mais tinha aqui Mas só que é um material Ó, rapaz, é a casa da Vespa Onde é? E aí, é? Tá vindo esse buraco aí, ó Ela mora aí, ó Eita, filha Olha, quase voou Matando aqui Aí nós já A corta vem já encheu um pouco a caixa Vou mostrar pra vocês Vamos ver o que ficou ali Tem muita voz Elas fazem as cozinhas Olha, a casa da Vespa aí, pô Esse buraco grande aí, ó Peraí, pai tá com a mão quase em cima Aqui? Nessa aqui? Não, aqui Aqui Olha, ela querendo Querendo entrar de casa E o monte Quando revocar, ela quer essa queda Ela já faz a casa já por fora, né? É, ó, ó Deve tá com o bolo de barman Agora, essas Vespa aí é perigosa Aí tem um ferrão da vaga É, aí eu subi o manguinho, né? Só tá aqui, viu? Tá bom Ó, o quadro a gente tá parado ali, mas A gente já jogou um bocado de água pra cá A caixa já tá meio pesada já Encanação feita aí, né, pai? Tá Tá feita aqui uma gambiarra Tá bem sério, né, mas É, assim, eu falo Mas a gente tá colocando aqui, ó Pra subir E chumbar o cano na teia ali Pra não cair água, né? E tudo mais Colocar a torneira Torneira de passagem principal aí, né? Que tá duas É Mas, bom ver, né, pai? Aqui eu vou fechar Quer dizer, na outra hora Eu vou secar a caixa Que apagou as coisas Aí quando a caixa estiver assim Eu coloco a torneira E termino o resto Então eu vou torcer os canos de erro De a banheira aqui Chegar na fila, né? Deixar tudo É, veja que já tem água aqui, ó Ó Agora dá sina aí Só que ela tá começando a enxergar agora, ó Tá indo? Tá Pouco tempo, né? É Enchendo a caixa ainda Ela tá começando a enxer o cano já Que ela enxerou a caixa Até no nível do cano E tá Tá fechado só por enquanto Pronto, agora Pra sombra, né, que Agora você tá Ó, a vispa aí, um monte Ó O pé do Abaí Como é que tá bonito também Os pés aí são mais novos Mas é isso aí, né? Pois é isso aí, pessoal O vídeo é esse Espero que vocês gostem aí De ver As nossas invenções por aqui Invenções A gente faz tudo Talvez tem hora que dá certo Todas horas não dá certo Mas É assim mesmo E Espero que vocês gostem aí Continuem o canal aí Assistindo os vídeos Compartilhando E Até o próximo vídeo Feliz Natal Pra todos vocês Que venha um novo ano Com muitas felicidades Pra todo mundo, né? Um abraço E até o próximo Tchau 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 Tchau